Oi amigos, tô de volta com mais um vídeo pro canal e o vídeo de hoje é um vídeo muito, muito, muito legal porque eu separei algumas perguntinhas pra estar respondendo pra vocês. Agora eu tô com dois dias na semana pra estar respondendo perguntinhas de vocês, pra conseguir tirar todas as dúvidas. Eu sei que vocês gostam muito desses vídeos assim, de tirar dúvidas e tal, de responder, que acho que são vídeos que vocês conseguem interagir de uma maneira melhor comigo e eu também com vocês. Então já vai deixando muito, muito like, eu separei 10 perguntinhas que vocês me mandaram pelo Twitter. Então se você não me segue no Twitter vai estar aparecendo aqui em cima pra você ir lá seguir, porque eu sempre, sempre peço perguntinhas por lá, porque lá eu tenho menos seguidores, então eu consigo interagir mais com vocês, consigo ver mais perguntas e tudo mais, tá bom? Me segue no Insta também, estamos rumo a 17 milhões, então vai lá, segue, me dica pra todo mundo, pra todo mundo me seguir lá também, se inscreve no canal, estamos rumo a 8 milhões, então vai, se inscreve, compartilha com todo mundo, pra todo mundo se inscrever aqui também, ativa o sininho e sai o vídeo todos os dias, 7 horas da noite, menos aos sábados. Ao sábado você sai o vídeo 10 horas da manhã, galera, então fiquem ligadinhos aí, porque 10 horas da manhã no sábado é quadro do Zegueroba. Zegueroba dando conselhos, então se vocês quiserem participar do quadro dele, é só seguir ele no Insta, que tá bem aqui, em cima, tá bom? Então, separei as perguntinhas e vamos lá. Gente, teve muita pergunta interessante, eu gostei muito das perguntas, então, bora. Carol Escobar, um beijo de Carol, obrigada pela sua pergunta, ela mandou. Vai usar muita roupa mãe e filha com a Maria Alice? Gente, com certeza, eu tô esperando, ansiosa por esse momento. Juro, eu quero muito, é porque eu sou uma pessoa brega, entendeu? Todas as roupas, se eu puder, biquíni, roupa, pijama, tudo, eu quero usar mãe e filho. Tudo, tudo mãe e filha, tudo mãe e filha, tudo mãe e filha. Nossa, eu não vejo a hora, gente, eu não vejo a hora. Meu Deus, que tão brindinha, meu Deus, tão fofa. Próxima pergunta é da Aure Brito. Eu achei a pergunta da Aure Brito super interessante, que foi assim. No início, quando tudo começou, a imagem do Zé Felipe, que passava no site de fofocas, não era a melhor. Em algum momento você questionou a sua escolha ou manteve sempre firme? Essa pergunta é uma pergunta interessante, porque eu acho que eu nunca falei sobre isso em nenhum lugar. E assim, gente, quando eu conheci, tipo, quando o Zé Felipe mandou mensagem, eu já tinha ouvido falar do nome dele. Só que eu não tinha visto nada dele, sabe? Tipo, nunca tinha visto nada dele. E aí, depois que ele mandou um beijo na live, o povo começou a falar muita coisa. E foi aí, depois que começou a ter essa conexão entre eu e ele, por mais que a gente não tivesse visto nem nada. Foi só um beijo numa live que ele me mandou. Começaram a falar muitas coisas e eu ficava, tipo, velho, será que isso é real? Não é possível que isso é real. Tipo, eu ficava, não, não, não é real, não é real. Porque, querendo ou não, a gente fica com o pé atrás, né? A gente que já é da mídia, assim, a gente já fica com o pé atrás, porque saem muitas mentiras do nome de todo mundo. Então, eu já ficava, mano, saiu isso, mas será que é verdade? Porque já saiu isso de mim também e não é verdade. Não é a mesma coisa que falou dele, tá, gente? Mas já saiu coisas de mim que não são verdades também. E, e aí? O que que eu faço? Acredito ou não? E aí, é, fiquei meio receiosa. Claro, é, depois eu conheci ele, vi que ele era uma pessoa maravilhosa, né? Conheci ele, assim, primeira vez pessoalmente. Mas ainda não dava pra ver a pessoa dele, né? Ainda não dava pra conhecer a pessoa dele em si. Tipo, o que ele realmente era. Porque eu conheci ele e fiquei só três dias com ele. E ele me pediu em namoro. Eu fiquei, mano, pensa se esse menino... Pô, tudo que falam dele na internet, eu tô lascada. Eu já tinha aceitado namorar. Só que aí, depois que eu passando um tempo, uns dias, é... Eu e ele, a gente foi conversando muito. A gente ficou, depois que ele me pediu em namoro, a gente conversava todos os dias, toda hora, pelo WhatsApp. E eu fui vendo, gente, esse menino é diferente. Ele não é, ele não é isso, não. Mas vamos ver. E aí, a gente foi pra Valadares. Em Valadares, eu pude realmente conhecer ele. A gente ficou, né, sete dias juntos, 24 horas em Valadares. E depois a gente foi pra São Paulo. Ficou mais 15 dias, 16 dias em São Paulo, 24 horas juntos. Que foi a época que a gente teve Covid. Então, a gente ficou 24 horas dentro de casa, juntos. E eu realmente falei, gente, esse menino é totalmente diferente do que as pessoas falam. E eu quero muito que todo mundo saiba, conheça ele, sabe, conheça o Zé Felipe, que eu conheço. Porque não tem nada a ver com o que falava, entendeu? E graças a Deus, hoje, muitas, muitas pessoas tiveram a oportunidade de conhecer realmente a pessoa que ele é. Passa uma pergunta. Ana Luíza, o casamento vai ser esse ano mesmo? Ana Luíza, um beijo. Eu mandei um beijo pra Auri. Auri, um beijo. Mandou a pergunta passada, que eu tô... Gente, não sei... Nossa, não sei se vocês já ficaram grávidas. Quem tá me assistindo? Mas a minha memória tá muito ruim na gravidez, juro. Não sei se foi, mas tá béssima agora. Ana, um beijo pra você. Obrigada pela sua pergunta. E sim, o casamento vem esse ano. Se Deus quiser. É que agora, no início do ano, tem muita coisa pra resolver. Tanto eu quanto o Zé Felipe. A gente tá com muitos planos pra esse ano. Então, a gente tá meio que perdidos aí. Mas a gente ainda vai sentar e falar, olha, e aí? Data, tudo mais. E vamos organizar tudo direitinho, se Deus quiser. Li Daniele. Um beijo, Li Daniele. Ela mandou. Em algum momento você ficou com receio de você e seus sogros não se darem bem? Gente, receio de, tipo assim, da gente não se dar bem? Não. Mas sempre aquele frio na barriga quando vai se conhecer, né? Tipo assim, nossa, meu Deus do céu. Será que eles vão gostar de mim? Porque assim, eu, se eu tô com uma pessoa, eu falo, eu não namoro só com a pessoa, sabe? Eu namoro com a família dela também. Então, eu sempre irei fazer de tudo pra me dar bem com a família da pessoa que eu tô. Porque eu acho que assim, porque eu gostaria que fizesse isso com a minha família, sabe? Eu não conseguiria ter um relacionamento saudável com a pessoa se minha família não gostasse, se a família da pessoa não gostasse de mim e tal. Então, assim, a pessoa poderia cagar na minha cabeça. Por exemplo, não é, não aconteceu nunca, jamais na minha vida. Mas, tipo assim, a mãe ou o pai da pessoa que eu tô pode cagar em mim que eu vou ficar assim. Mano, ok e tal, tudo bem. Não vou retrucar, não vou nada. Porque eu acho que, tipo assim, tem que ter respeito, sabe? Independente de qualquer coisa, eu teria total respeito se eles brigassem comigo, enfim. Não brigaria, não retrucaria. Então, eu não tive medo da gente não se dar bem. Eu tive o medo de conhecer, sabe? Porque eu sempre faria, eu acho que eu daria tudo pra dar bem. Então, assim, eu não tinha medo disso acontecer. Porque, ai, nossa, imagina. Eu nunca namorei uma pessoa que eu não me dava bem com a família dela. Mas se isso acontecesse, eu nem sei como seria. Deve ser horrível, né, gente? Eu não sei. Vicky Moreira. Beijo, Vicky. Obrigada pela sua pergunta. Ela mandou. Já teve algum momento na gravidez que você sentiu que não amava mais o Zé? Muitas mulheres dizem que passa por isso. No início, no início da gravidez, que eu tava muito bipolar, muito, muito, muito bipolar mesmo. Eu tava em dúvida sobre muita coisa na minha vida. Sobre muitas coisas na minha vida. Eu tava muito em dúvida. E eu cheguei a pensar, tipo, ah, eu acho que eu não amo o Zé. Eu acho que, sei lá, não sei. Sabe? Porque é um sentimento que você não sabe. É uma coisa que você não sabe. Você não tem certeza de nada. Você não tem certeza de se você ama, você não tem certeza de se você não ama. Você não tem certeza de nada. É a bipolaridade real, a mudança de humor, a troca de humor que rola é, tipo, surreal. Então, no início da gravidez, ali, teve isso. Mas depois, não mais. Às vezes, eu acho que a gente fica tanto tempo juntos, que às vezes a gente fica meio que na rotina ali, sabe? No normal ali. Por isso que às vezes eu até falo com ele, Zé, vamos ficar um tempo longe. Ele fala, não, pra quê? Só pra gente sentir um pouco de saudade. Porque a gente não sente nem saudade um do outro, sabe? Porque a gente fica sempre juntos. Então, virou, tipo, pai e mãe. Tipo, pai e mãe. Você sabe que você ama, mas... Pai e mãe é quando você mora junto, né? Você sabe que você ama, mas não é aquela coisa, tipo, você ficar grudada 24 horas, assim, entendeu? Essas coisas. Que eu acho que, tipo, se eu e o Zé Filipe, a gente não ficasse 24 horas juntos, por exemplo, quando ele começar a trabalhar. Aí ele viaja sexta, sábado e domingo. E quando ele chegar, a gente vai querer ficar, tipo, juntos, fazer tudo juntos, tá? Porque a gente ficou esses tempos longe. Isso não rola, sabe? Eu não sei explicar, gente. Desculpa, eu explicando, eu sou uma ótima cozinheira, né? Porque eu sou péssima pra explicar, mas eu acho que vocês entenderam. A gente tem saudade, a gente não sente saudade. A gente tá sempre vivendo 24 horas com a pessoa. É como se... É realmente família. Virou família, sabe? Ele... Minha família virou. É ótimo também isso, né? Que é bom que a gente dá muito bem. Pensa, se eu não conseguisse ficar 24 horas com o meu namorado, noivo, enfim. Aí não adiantava nem casar, não. Aí já era tchau, benção, vai embora, vai, tchau. Acabou. Que benção. Não ia dar certo. Apego.gm mandou. Um beijo, obrigado pela sua pergunta. Mandou. Você acha que a Maria Alice vai nascer com os olhos iguais do Zé? Gente, eu espero, né? Eu espero do fundo do meu coração. Que sim, porque o nariz e a boca já puxou. Não é possível que vai puxar o nariz e a boca e não vai puxar o olho. Não é por estar tão perto um do outro. O nariz, boca, o olho tá aqui, ó. Não é possível. Não é possível. Então tô tosseira pra puxar. E eu admiro. Eu sempre fico olhando muito pro olho do Zé Felipe. Sempre, 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 sempre. Me falam quando a gente olha muito, admira muito, né? Vem. Então. Nara Cristina. Um beijo, Nara. Obrigada pela sua pergunta. Ela mandou. Você tem muitos desejos na gravidez? Manda um beijo. Um beijo, linda. Gente, eu não tive desejo nenhum. Desejo estranho, sabe? Na gravidez. Até então, não tive nenhum desejo. Tipo, eu tenho desejo, assim... Que eu acho que é normal que eu tinha também antes de estar grávida. Eu vejo a pessoa comendo uma coisa, tipo, no story. Eu vejo a pessoa comendo uma coisa no story. Eu vou falar assim, nossa, tô contato de comer isso, tá? Ó, aí me dá muita vontade de comer aquilo. Mas nada de, tipo, ai, meu Deus, eu quero comer sabonete. Entendeu? Essas coisas assim. Nunca me deu, não. Gato Maluco, 23. Um beijo. Obrigada pela sua pergunta. Mandou. A Maria Alice vai ter o sobrenome do Leonardo? Entre parênteses e costa. Gente. Vai. Vai, a gente acabou decidindo que... A gente vai acabar colocando todos os sobrenomes, infelizmente. Ou, felizmente, o sobrenome da Maria Alice vai ser muito grande. Mas tem a parte que ela pode abreviar, né? Colocar só a primeira letra da palavra, tipo, do sobrenome. Por exemplo, ela vai se chamar Maria Alice... Maria Alice Fonseca Serrão Rocha Costa. Meu Deus, essa menina vai me matar quando ela tiver 15 anos. Maria Alice Fonseca Serrão Rocha Costa. Porque não tem como, gente. Tipo assim, a gente tinha feito aquele combinado de que se fosse menina, iria ser o sobrenome das avós. E se fosse menino, iria ser o sobrenome dos avós. Ah, mas vocês podem decidir isso? Podemos, porque tanto eu quanto o Zé Felipe, a gente tem esses sobrenomes que a gente colocaria, entendeu? Eu tenho o sobrenome Fonseca Serrão. E o Zé Felipe tem o sobrenome Rocha Costa. Então a gente diminuiria, a gente colocaria na Maria Alice. Se fosse Maria Alice, Maria Alice Fonseca Rocha. Se fosse José, José Serrão Costa. Entendeu? Eu usaria o meu sobrenome e do Zé Felipe. Só que a gente decidiria, a gente colocaria os de parte de pai no menino e de parte de mãe na menina. Só que depois, quando descobriu... Aí tá, a gente falou pro meu pai, falou pro Leonardo, falou pra minha mãe, pra Poli. Tudo ok, todo mundo ok, tudo bem. Todo mundo aceitou, porque tava todo mundo achando que era menino, né? Então assim, eles tavam zen, eles tavam tipo assim, ah, ok, ok. Aí veio a Maria Alice. Aí agora, aí no outro dia, eu até postei no story, vocês me acompanham lá, vocês vão ver. No outro dia, eu apareci o meu pai e falou assim, é, vai ter o sobrenome Serrão, né? Aí eu já olhei e falei, pai, mas e o combinado? Ele falou, não, tem que ter o sobrenome Serrão. Aí acabou. Aí o Léo também quer o sobrenome Costa, a Poli também quer o sobrenome Rocha, minha mãe também quer o Fonseca. Acabou, vai ter que ser tudo. Vai ter que ser tudo. Tem pra fugir. Maria Alice, quando você for mais velha, eu vou mostrar esse vídeo pra você. A sua mãe não tem culpa. Entendeu? Obrigadinha Zapati, viu, gente? Tô super feliz com o nome da Maria Alice e por mais que ela vá ter... Eu tô super... Eu tô maravilhosamente bem com o nome. Pra mim tá perfeito. Ela que vai lutar lá nas provas que ela vai descrever o nome dela. Eu tô zen. Eu tô maravilhosa. Maria Luísa mandou. Se ela não quiser dormir no quarto dela e só querer dormir no meio de vocês dois, vocês vão deixar ou vão colocar ela de volta no quarto? Gente, assim... Com certeza de outro, a gente vai deixar, né? Porque é normal eu dormir no meio dos meus pais. Só que ela tem que acostumar com o quartinho dela também, que era o que minha mãe fazia comigo. Tipo, às vezes eu queria dormir lá no meio dela e do meu pai. Ela falava, não, você vai dormir no seu quarto. Você tem que aprender a dormir no seu quarto. Aí a gente falou assim, o meu quarto era aqui e o dela era aqui, né? Tipo, tinha um corredor aqui, mas o meu era no frente do dela. Aí ela deixava a porta aberta do dele e a porta aberta do meu, porque eu sempre dormia com porta aberta. A menina não deixava fechar a porta, não. Ficava a gente de frente um pro outro, mas aí ela falava, não, você vai dormir no seu quarto. E aí dia, ela deixava eu dormir lá com eles, dia, alguns dias. Agora outros eu tive que aprender a dormir no quarto mesmo, porque senão eu tava dormindo até hoje com eles. Cássia de Samariana. Um beijo, Cássia. Obrigada pela sua pergunta. E última pergunta. Qual o lado bom de ser papais novos? Tem alguma preocupação? Já tiveram? Gente, tudo que acontece na nossa vida tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado bom de ser pais jovens é que a gente vai curtir mais. Quando eu estiver mais velho, a gente vai estar ainda com ânimo. Por exemplo, a Polly e o Zé Felipe. O Zé Felipe tem 22 anos e a Polly tá lá, a Play e tal. Então eu acho que assim, essa é a parte boa de ser mãe jovem. Tem mais ânimo, mais disposição e tudo mais. Agora, se a gente já teve uma preocupação, com certeza, né gente? Porque vai mudar tudo na nossa vida, querendo ou não. Já mudou, né? Bastante coisa, pelo menos na minha vida. Eu acho que na do Zé ainda não, porque a Maria Alicê ainda não nasceu. Tá aqui dentro da minha barriga. Então da minha vida já mudou bastante coisa. E quando ela nascer, com certeza vai mudar bastante coisa na vida do Zé também. E a preocupação que a gente teve, graças a Deus, foi a única. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem gostado, deixa muito like. 100 mil likes pra continuar trazendo vídeos aqui pro canal. Eu sei que vocês gostam muito desse tipo de vídeo e tal, que tira as dúvidas e tudo mais. Então é só deixar muito like aí. 105 mil likes é a meta. Segue no Insta, arroba Virginia. Se inscreve no canal, estamos rumo a 8 milhões, então vai e se inscreve. Ativa o sininho e saia vídeo todos os dias, de segunda a sexta e domingo às 7 horas da noite. E sábado, 10 horas da manhã. Então fica ligadinhos aí, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!